Hoje, o Esporte Fantástico faz uma visita ao moderno Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia. Isso aqui é uma sedimentação da vida da instituição São Paulo Futebol Clube. Com exclusividade, o presidente do clube, Juvenal Juvencio, fala sobre futebol e também de assuntos polêmicos. Será que o Oscar vai ser titular da seleção? Hoje, no Esporte Fantástico. Obrigado.